Salve, rapaziada, beleza? A partida ranqueada e a partida indulta, eu e a Mika, salve pra Mika, tamo junto. Lembrando aí, rapaziada, que o Granger, né, foi o herói que acabou me levando ao mítico, ao elo mítico. Pra quem não sabe, eu peguei mítico jogando em live, então eu usei muito ADC, acabei pegando aí mítico jogando de ADC, e um dos ADCs que eu mais joguei aí pra tá pegando mítico foi o Granger, tá? Hoje a minha carry passou o Granger em questão de partidas, porém, quando eu peguei mítico, eu tinha muito mais partidas de Granger, beleza? Tô jogando com a Mika, salveu pra Mika, tamo junto, Mika não está em cao, só que agora vamos jogar, rapaziada. Jogar muito agressivo, né, eu falei pra Mika aqui fazer máscara pra mim pegar todo o farm. Vamos ver se ela vem comigo, começar aí de habilidade 1, bota de rede... Vou fazer a build, cara, é essa build que tá na tela, tá, ó, essa build que eu uso, e só vamos. Lembrando, rapaziada, o Kodashop aí, o melhor site pra tá comprando diamantes, acabou patrocinando uma skin a vocês, tá? Como vocês vão estar participando pra tá concorrendo a uma skin? Lembrando que a skin é de até 700 diamantes. Como que vai acontecer? É o seguinte, né, vai Mika, tanca o bicho. O que vai acontecer? Vocês vão ter que comentar o seu ID, o seu ID, o seu servidor, e também a skin que você quer ganhar, tá? Vai ser isso, coloca assim, ah, meu ID é 10, servidor 1000, quero ganhar a skin, sei lá, uma skin de 700 reais aí que eu não sei qual é, mas deve ter algumas aí, tá? Então se você quiser ir, tá participando do sorteio, simplesmente é só fazer isso. Lembrando, rapaziada, que vai ser depois de 2 dias, né, depois de 48 horas aí desse vídeo que eu vou fazer o sorteio. Vou gravar o sorteio pra vocês verem que não teve roubo, né, e a pessoa só vai poder comentar uma vez. Pessoas que comentar duas vezes ou mais não vão poder estar participando. Na verdade, mesmo se ganhar, né, mesmo se ganhar, não vai receber a skin, porque aí eu vou sortear de novo, né. Ah, e a Mika tá KS em Jim. Vamos ver aqui. Aí a Mika tá rainha do KS, hein. Vamos sair daqui, o pessoal tem que ajudar o top lá, né. Não pode deixar o pessoal farmar, não. Mas pelo menos a gente vai conseguir pegar uma tartaruga, eu acho. Bom, deixa eu ver quem tá assistindo aqui. O Mar... O Marlisson, acho que é assim o nome, né. Tá assistindo aí. Joga uma de show, cara, quando eu tiver oportunidade de jogo sim. Se a Lolita iniciar dá pra matar, né. Pessoal matou. Oxe, não matou. Sai daí, Mika. Acho que travou, né, o da Mika lá. Opa. Tem um bicho aqui, cara. O tamanho desse bicho. Beleza, o Aldo matou. Vamos voltar. Vixi, agora complicou, meu querido. Retire. Vai ficar por isso. Não, não vou brigar, né. Não sou doido da cabeça também, né. Vamos lá, só farm aqui. Beleza, vem aqui, Mika. Vamos farmar. Vamos só segurar. Não vou voltar a base agora. Pessoal tentando brigar lá no top, lá. Deixa eu pegar aqui as... As ervilhas, que nem a Mika fala, né. Vamos pegar as ervilhas. Continuar no top. Primeiro item que eu faço é o item mais caro do jogo. Que a lâmina, né. Um custo aí muito alto, porém fez a lâmina já ficar bem safe, né. Que essa de dano vai arrebentar. Deixa eu tentar levar a torre. Aí não tem como, né. O pessoal veio, eu acho que eu não prestei atenção no clique. Eu joguei mal. Se viesse só o... Só o Zaski, eu ia matar, eu acho. O Elonox me explodiu, né. O Zaski é perigoso, tá, rapaziada. É meio Zaski, meu amigo. Dá até dor na cabeça, né. Pra matar um cara que é meio Zaski. O Zaski é muito forte. Porém, poucas pessoas usam, né. Lolita acertou o ultimate. Vou continuar aqui no farm. Vamos ver o que vai dar, né. Tentar farmar aqui. Quero farmar o top lá sozinha. Beleza, vai ficar por isso. Deixa eu ver como tá a situação. Quero farmar o top, né. Normalmente é o Aldous que segura. Ou a Horad, né. Vamos só segurar aqui. O inimigo desapareceu. O Zaski ali no bote. Eu tenho que acabar o primeiro item logo, né. Vamos ver o Zaski por aqui. Nossa, já sumiu. Beleza, deu pra matar. Dá pra pegar 3 kills aqui. Beleza, vamos sair. Dá pra brigar agora, hein. Acabei errando o último ataque. Já vamos continuar aqui. Já vamos continuar aqui. Dá pra atacar a tartaruga, né. Só vamos farmar. Vamos destruir a torre. Beleza, a torre é destruída. Eu vou sair também porque eu não sou nenhum doido, né. Mega folhinho, né. Acho que é assim o nome dele aí. Mandou uma flor. Muito obrigado aí pela flor. Vamos lá, rapaziada. O jogo aqui tá meio tenso, né. Acabei o primeiro item. Tô indo pra crítica agora. Nossa, a horade foi, hein, cara. A horade corajosa, meu amigo. A gente quase me pega. Nossa, essa é a ultimate da Lolita. Que ultimate linda, meus queridos. Que ultimate linda da Miki, hein. Ultimate de Trivela, você viu? Vamos sair daqui. Os Asks formando o bot. O Kaja já viu isso. Salvamos. Dá pra iniciar em cima, né, cara. Nossa, faltou um pouco. Elas vão inspirar. Tenta levar a torre aqui. Crítico feito. Bater na torre. Nossa, acertei um crítico bem na cabeça dela. Ajudou a bater na torre aqui. A torre é nossa. Dá pra entrar, hein. Pessoal passando por aqui. Nossa, aí eu nobei aqui. Pra aproveitar a passiva, não deu certo. Recue. Deixa eu ver. Vai ficar por isso, né. Vamos lá. Pegar o buff. Eu tô indo pro roubo de vida. Nossa, a habilidade dele é muito boa, cara. Recomendo muito, tá, rapaziada? No Brasil ele é meta. Na Indonésia, não. Mas no Brasil ele é muito meta. Ó, eu tô farmando bem, né. Se o pessoal vim dá pra atacar o senhor, né. Será que eu matei o Zask ali? Sumiu. Nossa, deu três caras de crítico. Foi isso que eu vi ali? Misericórdia, cara. Boneco forte. Acho que dá pra matar, hein. Beleza, deu pra matar o pessoal aqui. Então é isso, né, rapaziada. O pessoal acabou se rendendo, né. Então é isso, tá. Não se esqueça aí, rapaziada. De comentar aí o seu ID. Vou até mostrar onde fica o ID pra quem não sabe. Mostrar o número de dano aqui rapidão. O Codashop aí acabou dando uma skin, né. Uma skin a vocês. E pra quem não sabe aí, o Codashop demora um dia, tá. Se você comprar aí. Isso daqui foi o número de dano, né, rapaziada. Número de dano aí. Absurdo de dano, né. O Codashop demora 24 horas, cara. Pra tá depositando seus diamantes. Então, no meu caso aqui, o meu ID é 13, 73, 74. Do lado do ID tem o servidor que é 100. Na verdade é 1001, tá. Então é isso, tá, rapaziada. Simplesmente comenta o seu ID. Seu servidor. E é skin que você quer ganhar, beleza? Então, tamo junto. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu e falou.